Esse aqui que é o Polandia Esse aqui que é o France Tem esse da Austrália Tem esse da Austrália Tem esse da Austrália Depois tem esse Depois tem esse Depois tem esse E eu não tenho Tem esse que eu ainda não tenho Tem esse que eu ainda não tenho Esse daqui do Japão Eu tenho Eu vou pegar a figurinha E vou colar de volta Essa figurinha Aqui De todo mundo Daí você cola aqui E vai fazer uma roupa E eu vou pegar A primeira que apareceu Foi a primeira que eu come O que é isso? Eu tenho esse aqui na minha pele Ele vai passando e eu vou ter Tio doze Tio doze Tio doze Tio doze Tio doze é o nome Matheira Eu fui aqui Matheira E vou colar Nem que vocês estivessem colando Tio doze é o Pera Pera ai Só deixa eu mostrar O resto do álbum Pra galera Tem aqui a parte do bravito Ainda não tem Eu não imagino Ai Tio doze Tio doze Tio doze